E aí seguidores, beleza? Aqui é o Gamer que informe. No vídeo de hoje trago vocês aqui informações sobre o desenvolvimento de Piratas do Caribe ou Reboot. Então vamos lá. Bom, com as informações que temos aqui amigos, os roteiristas que fazem o Reboot de Piratas do Caribe acabaram saindo do papel e agora o Piratas do Caribe ou Reboot está sem roteiristas. Bom, mas fique tranquilo, essa semana são informações de que a Disney já está contratando pessoas para fazer o Reboot do roteiro do Piratas do Caribe. Bom amigos, com essas informações aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe aquele like para ajudar o nosso canal e se possível amigos, se inscreva que você vai estar ajudando muito o nosso canal a seguir em frente e cada vez mais trazer notícias sobre filmes. Então, falamos brother, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho